Este infeliz gritou adeus e foi ouvido Este infeliz gritou adeus e foi ouvido Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo Seu louco mais para sempre em minha boca Minha alma se gloria no Senhor Que ouçam os humildes e se alegrem Este infeliz gritou adeus e foi ouvido Comigo agradecer ao Senhor Deus Exaltei-nos todos juntos no Seu nome Todas as vezes que busquei Ele me ouviu E de todos os temores que lhes louco Este infeliz gritou adeus e foi ouvido Contemplai a sua face e alegrai-vos E vosso rosto não se cubra de vergonha Este infeliz gritou adeus e foi ouvido E o Senhor libertou de toda angústia Este infeliz gritou adeus e foi ouvido Este infeliz gritou adeus e foi ouvido Amém Amém.